Boa tarde, vereador Maurício Gou, que ora faz os trabalhos da casa. Boa tarde a todos os vereadores e a todo o público que nos acompanha nesta tarde maravilhosa, onde já tivemos um ensinamento de amor, um ensinamento de economia, que eu também quero fazer depois uma contribuição aqui nesta casa. Mas antes eu quero citar aqui alguns trabalhos que nós estamos desempenhando. Eu e a minha equipe tivemos a oportunidade na Fritzbruck, entregamos lá, fizemos uma campanha do agasalho dentro do nosso gabinete e levamos lá. Não sei se tem foto aí, Ari. A Fritzbruck vai realizar um bazar aí com toda a turma depois. Lá foi arrecadado muito. Parabenizar toda a minha equipe pelo trabalho que fizeram e levamos lá para a associação que vai depois fazer o bazar lá para as pessoas carentes. Também tive a oportunidade de acompanhar um trabalho magnífico numa faixa sanitária que está acontecendo lá no loteamento Alfa Park. Teve queda de muro. Infelizmente, tem um pouco de responsabilidade do morador que acabou construindo em cima das faixas sanitárias. Tem foto aí também, não é, Ari? Mas, se não tem foto, está tudo certo. Mas, parabenizar a Secretaria de Serviços Urbanos, parabenizar pelo excelente trabalho técnico que está sendo desenvolvido. Bom, sabe que filho de pobre leva soco na cabeça de manhã até noite, que é o meu caso. Eu apanhava todo dia se eu não trabalhasse. Então, para mim, nada nunca foi de graça. Porque minha mãe sempre dizia, quando vem de graça não se dá valor. Meu pai já dizia, ensina a pescar, mas não dá o peixe. Quando se começa com bolsa gás, com bolsa cinema, com bolsa alimentação, com bolsa transporte, quando se começa a construir cubículos para se morar, não precisa mais trabalhar. Não precisa mais trabalhar. A gente não precisa mais trabalhar porque nós começamos a ganhar. Esse é o melhor ensinamento e fundamento de uma política, onde se manda só um e todos acabam obedecendo. E aí nós falamos de amor. E eu não me esqueço do amor que nós tivemos no governo passado, quando foram gastos mais de 2 bilhões, 2 bilhões de dólar, que se nós transformarmos em real hoje, isso passa dos 10 bilhões de dólar, que nós fizemos o porto lá, se eu não me engano, o Porto Marcial de Cuba. Mariel. Porto Mariel de Cuba, 700 milhões. Nós também tivemos o amor de fazer lá no Equador a hidrelétrica de São Francisco, 250 milhões. Muito mais amor ainda em Caracas, na Venezuela, quando nós botamos 800 milhões lá para fazer uma hidrelétrica também. E o rio lá também da Venezuela, aproveitando para navegar, com 300 milhões. Então isso é um amor. E o amor já se expandiu tanto que no início desse ano, uma viagem rápida pela Europa já foram 7,3 milhões de gastos de hospedagem e viagem. Esse é o reflexo da nossa população brasileira. Esse é o reflexo do representante que está lá, representando nós, trabalhadores que estamos aí. Tomara, tomara que isso tudo reverta em dinheiro e muito dinheiro, e muito dinheiro para a nossa sociedade. Tomara que em quatro anos nós acabamos com todas as necessidades que nós temos aqui, que já começamos a fazer a terceira pista da 470, porque tanto amor que está sendo despendiado aqui na cidade de Blumenau, na nossa região, está para fazer a terceira pista já. Eu acredito que vai acontecer, vereador Maurício, que vai acontecer a terceira pista, porque está tendo muito amor. Então, é por essas ações que muitas vezes a gente se obriga a vir aqui, a falar coisas que são faladas para trás, de Bolsonaro, amor. O que é isso? Vamos trabalhar pela cidade. Mas eu me obrigo a lembrar as pessoas, muitas vezes, no que já aconteceu e o que vem acontecendo. Assim como o outro parlamentar fala, eu também tenho que vir aqui falar e defender a minha posição. E me preocupo. Me preocupo muito com o que vem acontecendo. Ouça em a parte, vereador Nazato. Com autorização do orador, ouça em a parte, vereador Diego Nazato e também vereador Adriano Pereira. Com autorização do orador, vereador Tuca e também vereador João Paulo Tamatorgo. Vereador Almir, Vossa Excelência se esqueceu de muitas outras obras. O metrô de Caracas também tem generosidade do Brasil. Na verdade, o programa Tráfico Humano, que foi o Mais Médicos, onde os trabalhadores saíam de Cuba e não poderiam sair, não eram livres, e remuneravam o governo ditatorial de Cuba, também um exemplo de muito amor. Financiamento de ditaduras na África, muito amor, e assim por diante. Mas eu gostaria de falar sobre o que Vossa Excelência comentou a respeito de bolsa isso, bolsa e aquilo. Na verdade, isso é um instrumento utilizado para comprar a sociedade. O trabalho dignifica o homem, e é isso que a gente não tem visto. Na verdade, o Brasil precisa de uma reformulação completa dos seus princípios e valores, porque a gente está indo num caminho sem rumo. Eu não sei onde a gente vai chegar, mas a trajetória não tem sido boa. Parabéns. Obrigado. Já incluo a sua fala, meu pronunciamento, e ouço o nosso amoroso vereador Adriano Pereira. Vereador Amílio, pretendo continuar amoroso, porque o Vossa Excelência tem falado de coisas horríveis, derramamento de sangue, falou dias atrás aqui nesta casa, pregou tantas coisas horríveis, e eu realmente vou no contrário desta fala aí. Vossa Excelência falou de programas, de bolsa, família, disso, daquilo, de auxílio, tal, tal, tal. E onde é que estava o seu partido PP quando esses governos estavam em pleno vigor neste país? Era a base do governo Lula ou era a oposição? Onde é que estava o PP, o seu partido, quando Vossa Excelência fala contrário a todos estes programas, que não é do PT, já vem lá de trás, já vem do Fernando Henrique, do Sarney, de tantos presidentes, era do Bolsonaro, que até queria ampliar, até 14º ele queria fazer, Bolsa Família, 10º não sei o quê. E Vossa Excelência não fala isso? Vamos falar a verdade. Tinha um vereador aqui que dizia, vamos respeitar as caras, se não está mais aqui, mas, enfim, nós vamos continuar nessa tonante. O Vosso Senador Espírito de Almeida estava ali, junto conosco, estava lá, junto conosco, abraçando, recepcionando o ministro, batendo palmas, juntamente com a deputada Ana Paula, juntamente com o prefeito Mário, e toda a comitiva estávamos lá também. Faltou Vossa Excelência lá, junto com o seu senador. Obrigado. Eu incluo a sua fala, o meu pronunciamento, com muito amor, e depois eu dou o retorno para o senhor do meu partido. Ouça, em a parte, vereador, Tauma Turco. Presidente Almir, eu quero lhe parabenizar por quebrar a espiral do silêncio, dar nome aos bois e falar algumas verdades aí na tribuna. Tenho reiteradamente colocado aqui a importância dessa casa na vocação do chamado a verdade. E dizer que, na minha opinião, o PT, além de todo esse controle e todas essas ponderações que o senhor, o vereador Diego, e o vereador Tuca, com certeza, também colocará brilhantemente aqui, que, na minha opinião, nós somos vítimas de um desgoverno que comete crime lesa pátria. Hoje, nós somos reféns de movimentos internacionais que fazem acontecer os seus interesses nesse país. E se os senhores não enxergam isso, eu peço encarecidamente que olhem para a sua consciência. O presidente Lula é muito mais do que um esquizofrênico, um louco. É uma pessoa maldosa, é a pessoa que é o mal da sua população, está explorando a sua população, refém de uma política internacional. Essa é a minha opinião, pelo menos é a verdade que eu enxergo através dos fatos que eu tenho acesso. Incluo a sua fala, meu pronunciamento. Já ouçam a parte, vereador Emanuel Santos Tuca. Presidente, eu não podia me furtar aqui de complementar essa fala e dizer que a população brasileira, ela quer oportunidade. Oportunidade de vencer na vida. Escola, oportunidade, saúde, para ter uma vida digna, saudável. E nós temos que comemorar quando saem pessoas desses programas sociais, e não quando entram. É essa a torcida que eu tenho, é essa a torcida que todos nós, entes políticos, temos que fazer. Quanto sai, diminui o número de pessoas pelo assistencialismo. E parabenizar e comemorar, quanto menos mais pessoas saem e mais oportunidades de emprego. E só para finalizar e dizer que esse governo Lula, infelizmente, defende que o BNDES financie o gasoduto da Argentina enquanto nós falta aqui, metrô, falta asfalto, falta hospital, falta creches e falta remédio, e aumenta o combustível. Obrigado, presidente. Também incluo a sua fala, meu pronunciamento, e já solicito ao nosso querido presidente mais quatro minutos para que eu possa fazer algumas defesas e terminar a minha fala aqui. Presidente, em virtude de quadros a parte, mais quatro minutos para a vossa excelência poder concluir. Bom, o discurso de todos aqui foi voltado exatamente para a linha do amor, que isso é que é o mais importante de tudo, nós termos essa essência amorosa aqui, até porque nós temos aí uma linha de pensamento que pode não ser um amor político, mas é um amor pela população. O amor pela população, o amor pelo povo brasileiro, o amor pelo blumenauense. Esse, sim, é o amor que nós temos. E quando você falou, vereador Tuca, em oportunidade, o assistencialismo é um ciclo vicioso, vereador Nazato, que ninguém quer se desvincilhar. Mas a partir do momento em que nós fizermos, por exemplo, uma ideia que o primeiro presidente da República que tiver essa condição de fazer isso, eu vou aplaudi-lo de pé, de encerrar todas as bolsas conforme ele encerra o seguro-desemprego. Dá seis meses para as pessoas trabalharem? E se virar? Depois de seis meses vão ter que ir para a rua trabalhar. Parar com esse assistencialismo ad eterno, que já está se passando de pai para filho. Já está se passando de pai para filho. Isso está acabando, porque nós vamos ter que trabalhar, e trabalhar, e trabalhar, todo trabalhador, e eles vão continuar cadastrados, ganhando o resto da vida. O vereador Nazato também foi muito feliz quando falou, vereador Gugu, na compra de voto. Isso é uma compra de voto escarada. E eu não estou falando aqui só do governo do PT, não. Eu estou falando de todos os governos que utilizam desses artifícios para chegar no necessitado, trocando e fazendo esse escambo. Infelizmente, nós estamos vivendo esse momento. E quando você falou de partido, e quando você falou que o senador estava lá, ele tem que estar lá. Ele é o senador da República, onde ele libera o dinheiro para o governo federal fazer as coisas. Ele é obrigado porque ele é um fiscal. E nós, vereadores, temos que estar lá também, independente desse discurso que você falou, que deveríamos estar lá. Não tenho ódio, não. Eu não fui lá porque eu tinha outra agenda. Independente se está o Lula, se está a Dilma, quem estiver lá. Eu vou lá para ver as ações que vão ser voltadas para a nossa cidade. Eu vou ver as ações que vão ser voltadas para o nosso Estado. Independente, e eu sempre deixo isso bem claro, de cor, partidária, de linha que tenha a ser atuado. Eu quero saber o que vai ser gasto. Enfim, ninguém aqui vai inventar a roda. Só não dá para vir usar essa tribuna e querer jogar pedra em todo mundo que está para trás, porque o momento é meu, e não querer enxergar o que fez. E não querer enxergar o que aconteceu. E não querer enxergar o que vem acontecendo. As pessoas até podem ter memória curta. Mas o que já sentiu no lombo, não esquece nunca. O que já passou, não esquece nunca. Então é importante, quando nós falamos aqui, também termos a abertura de poder entender e de poder respeitar a opinião de cada um que vem aqui à frente. Esse sentimento que eu falo aqui é o sentimento de uma grande maioria. É o sentimento de que todos sentem na pele. Nós vivemos aqui na nossa região, e é importante salientar isso, nós vivemos numa bolha, vereador Tuca, vereador Nazato. Nós vivemos numa bolha aqui, vereador Maurício. Nós vivemos muito bem, obrigado. Nós temos aqui uma condição diferente de, se sair daqui para fora, não precisa andar nem 100 quilômetros. Totalmente diferente. Então, isso não reflete a nível de Brasil. Mas, se nós formos para outros rincões do nosso país, nós vamos ver aí, vereador Ronaldo e demais vereadores, uma situação trágica, sobrevivendo somente com o que o governo passa. E isso se torna um vício, que não tem ninguém que consegue curar. Infelizmente, esse é o maior câncer que o nosso país vive, na minha opinião. Na tarde de hoje seria só. Muito obrigado a todos. Obrigado.